E como é que tá a arena do Grêmio, Duda? Fala pra gente aí dessa situação aí. Inclusive, eu espero que alguma coisa aconteça com aqueles retardados lá que fizeram aqueles gestos. Ah, isso aí. Uma coisa argumentável, canalha, tem que acontecer alguma coisa, porque não dá pra viver num país em que essas pessoas fazem o que fazem e não acontece nada, sabe? É muito triste. Ah, o meu, essa aí, vou te dizer que eu vou dormir com o estômago embrulhado, velho, porque eu não tinha pego o celular durante o jogo, né? Tava prestando atenção no jogo aí, aí eu abri o Instagram, cara, e um amigo meu que fez aquelas imagens ali, o FBI, o Jeff. Cara, foi o amigo seu que gravou os caras? Ao menos ele postou e a imagem que circula aqui, pelo menos, tá sempre o arroba dele ali. FBI Tricolor é o nome do moleque, do arroba dele. Que é um gurizão que viaja com o Grêmio, onde ele vai, ele fica na torcida, né? E eu acho que ele tava filmando a... Porque eu acho que os caras começaram a fazer isso, acho, né? Não sei, assim, pelo que eu tô interpretando, eles deviam tá fazendo isso reiteradamente. E em algum momento o guri pegou o celular e começou a filmar e o cara fez de novo, né? E aí ele pega a imagem e pega bem, assim, né? Dá pra ver direitinho, cara. Dá pra ver a cara da pessoa, dá pra identificar. Se quiser fazer alguma coisa, eu não sei se isso é passivo de punição. Eu tenho essa dúvida também, como é que funciona isso, né? Porque é um negócio meio inusitado, porque não se enquadra em racismo, né? É difícil, né? Vamos dizer assim, é uma má-educação, é uma grosseria, é uma maldade, mas eu não sei se isso é alguma coisa... É desumana, na verdade. É que na verdade não se caracteriza crime, infelizmente não, né? Porque deveria. Mas conversando ontem com um advogado, assim que eu vi as imagens, ele falou que ali, infelizmente, não há nada que se possa fazer a não ser um clube tomar uma providência, identificar o torcedor, e aí sim o clube barrar o torcedor, o que eu não acredito que o Corinthians vai fazer, embora tem pouco... E tem duas coisas nesse caso, que a primeira é que, assim, acho que a gente tem que tomar até um certo cuidado para falar assim, ah, o corinthiano é assim, foram recortes ali da torcida, a gente tem que saber se... Não, tem 45 mil pessoas que estavam mortas. Não, então... Exato, não, três, tem mais um ali, porque o próprio Jeff, eu vi aqui o perfil, tem mais um vídeo que eu não tinha visto ainda. Olha, é verdade, que eu vi esse vídeo depois, é um cara só assim. Mas o Corinthians precisa mesmo fazer alguma coisa, porque no outro jogo que teve aqui, já teve um rapaz brincando com um copo d'água, assim, também. É verdade, é. Então o Corinthians precisa fazer alguma coisa para que esses casos não se tornem comuns, porque a gente sabe, de um em um, né, é o mesmo caso, é igualzinho quando algumas torcidas provocavam, aconteceu acho que em Criciúma, que eles provocavam o pessoal da Chapecoense lá, fazendo avião, é a mesma coisa, é a mesma imbecilidade, entendeu? Então, cara, mas eu fiquei com o estômago embrulhado, achei, cara, muito forte lá, porque quem não está aqui não tem ideia, e também não quero, assim, me vitimizar, assim, mas, assim, vocês não têm ideia do que a gente passou e está passando, assim, é um negócio inimaginável, assim, para o Estado do, aqui, ele é pinto o Covid, assim, em termos de destruição imediata, sabe, é muito forte o que está acontecendo, ainda tem cidades que estão devastadas, assim, mas, assim, te respondendo também para não fugir muito do futebol, que é o nosso assunto, eu queria te responder só da Arena, Arena, ela, enfim, ficou submersa por 30 dias, então, tu imagina ficar 30 dias debaixo d'água, então, eles refizeram toda a parte elétrica, coisas que ficaram submersas, a grama, né, foi uma das coisas e ela já está, assim, 90% refeita, vamos dizer assim, né, 80%, 90%, a foto já é uma foto de um estádio, né, normal, ainda tem alguns detalhes, por exemplo, a parte elétrica, então, hoje eles dizem que a possibilidade de reinaugurar é no dia 17 contra o Bahia, acho que é 17, eu não quero real, acho que é Grêmio e Bahia que está marcada por um sábado e aí eles teriam que trazer sábado 4 da tarde, né, eles teriam que trazer isso para 11 da manhã porque não tem refletor ainda, né, a parte elétrica não está ok. Está marcado para sábado 6 e meia. É, então, eles teriam que trazer para as 11 da manhã porque o Grêmio joga na terça com o Fluminense, então, tipo assim, teria que ser, geralmente é domingo às 11, mas não dá para jogar domingo porque é muito, enfim, então, assim, resumidamente, o Arena está se encaminhando para... Está próximo de retomar, então. Voltar, né? Mas ainda não, o jogo da volta do Corinthians já está marcado por Couto Pereira e a volta do Fluminense também já está marcada por Couto Pereira, então é certo que não por causa disso aí, né, por causa de luz, não tem como. que não tem como.